Recentemente eu comprei um console, mas para ser preciso mais ainda, eu comprei um Playstation 5 e eu fiquei me perguntando se o CSGO poderia existir para esse tipo de console. Fiquei pesquisando, 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 então eu mesmo decidi fazer o teste porque eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal sobre atualização multiplataformas. O que seria uma atualização multiplataforma? Para quem não conhece Warzone, alguns jogos desse tipo assim, que podem ser tipo Fortnite, que alguns desses jogos vocês podem pegar, jogar como multiplataforma. Se o cara estiver no PC, você pode jogar com o cara do console ou assim, vice-versa. E eu pensei nisso para o CSGO, vindo agora no Playstation 5, no Xbox mais novo lá, que eu esqueci o nome dele, né? Mas eu sempre fui, galera, um cara que tive os dois consoles, entendeu? Tipo, na realidade eu nunca tive os dois assim, top, top não, entendeu? Mas eu já tive a oportunidade de ter o Xbox, já tive a oportunidade de ter o Play 2, nada de Play 4, nem Play 3. Play 3 eu já tive Play 3 também. Mas, basicamente, a gente queria falar sobre o Play 5 e sobre a chegada possível do CSGO no Playstation 5. E eu fiz o teste e mostrei para vocês, eu vou deixar essa parte para o final, então assiste o vídeo até o final, tá bom? E não se esquece de deixar o like, se inscrever, que isso me ajuda a estar produzindo mais vídeos aqui para os senhores, tá bom? Quanto com esse apoio de vocês, então deixa o like aí e se inscreve no canal. Vamos para o vídeo que hoje tem, viu? Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com A nova tecnologia do CSGO está muito diferente. O CS2, galera, movido ao motor gráfico Source 2. Para quem não sabe, o CSGO antigo era movido para o motor gráfico Source Engine, né? Que era um motor mais antigo e não tinha grandes possibilidades como esse novo motor da Valve tem. O que é esse motor, galera? É tipo algo que emula o jogo, que faz o jogo acontecer, certo? E esse jogo de agora, galera, promete muito. Muito o quê? Muitas atualizações. Inclusive, uma possível é dela chegar nos consoles. O CSGO 2 já é uma potência mundial em todo o cenário de FPS. Muitas pessoas querem jogar, muitas pessoas querem saber como que vai funcionar, se vai ser disponível para os consoles, se vai ter multiplataformas. O jogo, querendo ou não, ficou uma das coisas mais incríveis da atualidade e movimentou muito o cenário dos gamers. Trazendo muitas coisas novas, como físicas novas, coisas que não tem muito em outros jogos, certo? E principalmente em um jogo de FPS. Acredito que o CSGO merece tudo o que está acontecendo com ele, porque ele é um jogo já antigo. E ele merece, sim, algo interessante para ser feito nele. No caso, essa atualização da CSGO 2 foi algo inacreditável para um jogo de FPS online. Mas o que a gente está querendo falar é sobre a possível chegada do CSGO aos consoles. E, galera, eu acredito e posso afirmar para vocês que a chance agora pode ser bem grande. Justamente pelo fato onde o novo motor possibilita muito essa transição fácil. Porque é muito simples, mano. O motor é atualizado, ele utiliza as coisas que os novos consoles utilizam, entendeu? Os gráficos são compatentes aos novos consoles. Principalmente o Play 5, né? Que requer muitos gráficos bonitos, etc. E por aí vai. E muitos desenvolvedores andam trabalhando, né? Para trazer o melhor do CSGO para o CS2. Porque é o seguinte. No CS2 vai ter muitas outras coisas. Upgrades e muitos mapas novos. E também, acredito eu, que novos modos de jogo também. Ainda não está confirmado. Estou falando por falar. Mas, aparentemente, pode ser que tenha. E tendo esses novos modelos de mapas, gameplay, jogos. Ou até mesmo uma história, mano. Já pensou nessa possibilidade do CSGO ter uma história por trás disso? E ser liberado. Para quem não conhece Call of Duty. Call of Duty tem esse tipo de estilo de game. Você tem histórias para se cumprir dentro da gameplay. E é muito legal. Inclusive, é muito top. Imagina o CSGO tendo essa amplitude. E lembrando. Tudo é possível porque a nova física da CS2 nos permite isso. Certo? Galera, há um certo tempo. Eu postei um vídeo no canal. Falando sobre CSGO para consoles. CSGO, Xbox e Playstation. Atualização multiplataforma. E eu já parei para pensar se é possível ter um lançamento do CS. que é um jogo dos maiores jogos competitivos. No caso, para consoles. E desta vez eu decidi fazer o teste, rapaziada. Aqui está. Eu comprei um Playstation 5 recentemente. Para quem não viu, quiser ver. Está no canal aí. Eu fiz um vídeo de um unboxing. Tudo certinho, tá? E hoje, galera. Eu estou com uma ideia na cabeça de jogar PS5. Mas agora é quase 4 horas da manhã do nada. Deu vontade de jogar um PS5. E eu fiquei com dúvida se tem a capacidade e a complexidade de existir o CSGO para o PS5. Será que é possível, mano? Eu não faço a mínima ideia, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver, né? Tipo, como é que é. O que acontece, rapaziada? O meu setup está aqui, né? Só que... Aí você vai falar, a TV está ali. Não. Não está ali. E essa TV está no meu quarto. É só a televisão para assistir filmes. Essas coisas do tipo assim, tá? Eu estou meio desacostumado a gravar vlogs. Então, às vezes, eu estou olhando para cá. Mas é para cá que eu tenho que olhar, né? Não sei. Então, tipo assim... A TV está lá na sala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está cedo, né? Vamos lá, rapaziada. Olha a TV, né? Essa TV foi o que eu comprei, tá ligado? Vou falar um pouquinho embaixo, porque está meio... Ah, ela está desligada, mano. Fudeu para caramba, velho. Meu Deus do céu. Galera, olha isso aqui, irmão. Eu não achei o CS do Go no Play 5, porque o Play 5 é mais novo. Mas no Xbox 360, você consegue jogar a antiga versão. Mas olha esse aqui que eu achei. Strike Force Terrorist Hunt 2. Isso aqui está me parecendo muito CSGO 2. Está vendo? Olha que legal. Tipo, contra Strike Force 2. Mano, Terrorist Hunt. Oh, mano. Isso aqui está parecendo muito caro. Mas eu não posso gastar R$90,00 num planzinho desse aqui, né? Mas é para vocês verem que legal aqui, mano. Tá ligado? E a possibilidade disso aqui ser lançado... Não tem nem trailer, mano. Tem só umas imagens, lero, lero. E ainda sai para R$94,00. E o mais engraçado é que ele é do PlayStation 5, exclusivo. Não sei o que você quer. Não vai focar, não. Mas é do PlayStation 5, totalmente, tá ligado? Estranho, diferenciado. E aí